Será que o pepino pode me ajudar a controlar o colesterol? As pessoas têm cada vez mais consumido estatinas. O que são as estatinas, Daniel? São medicamentos do grupo da simvastatina, artrovastatina, que são medicamentos para controlar o colesterol. As pessoas têm um risco alto de ter artérias clorose, infarto e outros problemas aí por conta da elevada taxa de colesterol, acima do normal. Nesse caso, o grande problema é o uso das estatinas. As estatinas podem levar você a vários estados. Um deles, que acontece muito rápido, é a perda de memória, o que é constatado pela baixa concentração de vitamina B12. E aí você começa a ter falhas neurológicas, falhas de memória, e isso ao longo do tempo pode culminar numa doença neurodegenerativa como Alzheimer. Será que o pepino pode me ajudar a controlar o colesterol? Tem uma pesquisa que foi realizada em Bangladesh, que demonstrou que os extratos de pepino em animais diabéticos causou uma redução significativa do colesterol total, do colesterol LDL, que é aquele que a gente considera colesterol ruim, porque leva gordura para as artérias, e dos triglicerídeos, com resultados muito próximos ao da metformina, reduzindo seus valores abaixo dos valores normais dos animais não diabéticos. O que isso significa, Daniel? Significa que é o seguinte, o animal diabético, o colesterol lá em cima, triglicerídeo lá em cima, beleza? Se ele tomar metformina, o colesterol abaixa. Tomando o pepino, o colesterol baixou mais baixo do que aqueles animais que não tinham diabetes. Suco de pepino, com casca e tudo, pode baixar o seu colesterol. Tem uma pesquisa indiana que demonstrou com animais que receberam uma dieta rica em gorduras, então eles pegam os animais, dão bastante gordura para eles, medem o sangue, o colesterol está lá em cima. E nesse caso, eles testaram a pectina do pepino. O que é a pectina? A pectina é essa fibra do pepino, aquela fibra branca do pepino. Então testaram ela, somente a fibra, e ela foi eficiente em controlar os níveis de colesterol total desses animais que receberam uma alta carga de gorduras na alimentação. Então você está consumindo mais gordura, a tendência é o colesterol subir, e nesse caso, os animais tiveram o colesterol controlado por conta do uso da pectina do pepino. Ué, o que eu tenho que fazer, Daniel? Você pode comer o pepino, pode fazer o... Só que se você fizer o suco do pepino, o legal é você não coar o pepino. Mas pode comer o pepino e tudo mais. Tem uma pesquisa indiana que demonstrou que em animais diabéticos também, o uso do pepino foi capaz de colocar o colesterol total a níveis normais. O índice de HDL, que é o colesterol bom, que é aquele que traz a gordura de volta das artérias para o fígado, o HDL teve uma melhora significativa em relação com animais não diabéticos. E os valores do VLDL, que é o colesterol muito leve, foram colocados em níveis normais, e o LDL foi reduzido expressivamente. Então, fantástico aí o resultado do pepino no controle do colesterol.